Esse é o Acápsio, e nós vamos falar da última pesquisa da Paraná Pesquisas, que mostra números muito ruins pro Lula, tá? O pessoal tá achando o Lula muito pior do que o esperado em comparação com o Bolsonaro e coisa e tal. Vamos entender isso daqui, porque é preocupante isso pro Lula, porque tá acontecendo muito cedo, de novo. Tipicamente o presidente, quando toma posse, ele tem um período aí que ele ainda consegue se manter e coisa e tal, com certo otimismo, ainda em função de estar embalado pela vitória nas eleições, né? Mas o que tá acontecendo é que o Lula fez tanta merda nesse início de governo, falou tanta besteira lá no exterior, tá dando tanta patacada na economia, que no final das contas a coisa já tá degringolando muito mais cedo pra ele. Vamos entender essa pesquisa aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Sicario, do socialismo. Não era amor, nem era picanha, era cilada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícia lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado também a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. 31% acham o Lula pior que o esperado, segundo a Paraná Pesquisa. Outros 28% entendem que tá sendo melhor do que as expectativas. Outros 38,2%, ou seja, a maior parte, dizem que a administração petista está sendo igual às suas expectativas. Eu diria que é mais ou menos isso mesmo. Eu também acho que o Lula tá indo como eu imaginava que iria, né? É uma merda completa, mas é mais ou menos o que eu imaginava que seria mesmo, né? Eles tão dizendo aqui que os dados foi o Paraná Pesquisa, que fez essa pesquisa no dia 29 de setembro, a 3 de outubro e coisa e tal, a margem de erro e tal. E isso mostra bem o fato de que mesmo o pessoal que votou no Lula já tá percebendo que esse governo é um governo de merda, né? Já tá vendo as dificuldades. A gente já tem visto até alguns artistas que apoiaram o Lula, né? Principalmente o pessoal lá de Manaus e coisa e tal, criticando o governo abertamente, falando mal do governo abertamente, justamente em função de que o resultado tá sendo uma bosta na prática, né? Aquele negócio do que eu sabia é isso aí mesmo, sabia que o Lula ia ser uma bosta. A gente já imaginava esse tipo de coisa. Tá acontecendo aquilo que eu falei. O Lula tá querendo jogar tudo pro socialismo, gastar dinheiro, torrar dinheiro à vontade, vai quebrar a economia brasileira completamente. Isso daí é inevitável, infelizmente, acontecer isso. Agora, eu espero, e pelo menos até aqui ele também não conseguiu, fazer nada de muito danoso pra própria democracia brasileira, do tipo jogar o Brasil num comunismo do tipo Venezuela da vida. Querer fazer isso ele quer, eu tenho certeza disso. Mas conseguir ele não vai conseguir, né? Isso é minha expectativa, eu espero que ele não consiga, né? A gente tá caminhando pra um Estado muito mais autoritário, muito maior, com muito mais controle sobre as pessoas, mas no final das contas, eu espero que isso não consiga chegar lá, até porque a gente tem um Congresso um pouco menos à esquerda do que eu esperado. Então, a situação tá ruim pro Lula, mas o pior é o seguinte, a tendência é piorar, né? A gente já tá falando aqui que as projeções pra 2023, 2024 só pioram, projeções de dívida, projeções de déficit do governo, a situação só tá piorando mês a mês com o Lula, não tem perspectiva de melhorar, então certamente com a economia piorando, tende a piorar também a aprovação do Lula, e deve-se caminhar nesse sentido por aí, né? É muito engraçado você ver que todo dia tem notícia ruim da economia, eu nem sempre falo, às vezes, aqui, porque, né, senão fica sendo muito repetitivo, mas todo dia tem notícia ruim da economia, todo dia tem piora que tá chegando aí, né? E como eu falei pra vocês, tem o problema do mercado externo, né, do mercado global, que tende a ter uma crise muito grande, ainda tende a ter alguma coisa, a gente não sabe quando é que vai acontecer, mas que vai acontecer, vai, né? E o grande problema, é lógico, a crise global não é culpa do Lula, mas o Lula é culpado, sim, por deixar a economia brasileira fragilizada no momento de enfrentar esse sopetão, né? Se estivéssemos com o Bolsonaro, com o governo diminuindo de tamanho, menos dívida, menos gasto governamental, a gente estaria numa posição muito melhor pra enfrentar essa pancada que vai vir lá de fora, né? Enfim, e não é só na questão econômica, porque na questão econômica todo mundo sabia que o Lula ia ser uma merda. O que tá surpreendendo também é a questão da política externa. Havia a expectativa em algumas pessoas, eu não tinha essa ilusão, não, eu sabia que... Gente, é só ver a história do Lula, o Lula sempre amou ditadores socialistas do mundo todo, ele sempre achou lindo, sempre foi o paradigma de sucesso dele fazer a revolução cubana. Olha como é que tá Cuba lá, e o cara continua achando lindo o que fez Fidel Castro de ir lá e fazer a revolução, e não sei o que é lá e coisa e tal. Então, essa é a visão do Lula. Então ele adora ditadores, adora o Putin, adora o cara do Irã lá, o ditador do Irã, adora o Palestina. Lula ama esse pessoal, né? Enfim, e aqui, olha só, e não é só o Lula, é todo o governo da esquerda, todo o governo do PT. O Paulo Pimenta tá dizendo aqui, aqui, Ah, que declara que se não chamar o Hamas de terrorista, permite ao Brasil atuar como mediador do conflito. Que lorota, que nem de quando o Brasil vai mediar conflito da Palestina? É a terceira explicação que eles dão aqui agora, né? A primeira é que, ah, porque a ONU não chama. Aí depois, aí viram que não tinha nada a ver, né? Aí depois é porque, não, porque o Brasil pode tirar os brasileiros que estão na faixa de gás, agora tem mais uma agora, que pode ser mediador do conflito. Ah, vai se foder, pô, é um grupo terrorista mesmo, tem que mediar nada não. E agora, ele falou aqui, ó, uma disputa política encerrada nas eleições de 2000. Peraí, que negócio é esse? Esse cara acha que eles ganharam a eleição, aí acabou? Não, não tem essa não, meu amigo. Vocês ganharam a eleição, realmente, né? O número que saiu lá, o Lula tinha 0,9% a mais de votos do que o Bolsonaro. Ganharam por pouco, ganharam suado. Não mudou, a disputa política continua, meu amigo. Vocês são os merda por estarem com essa posição e vão ser... E o bom, sabe o que é pra gente? É que o pessoal, até que apoiou o PT, tá vendo o tamanho da merda que fez. O pessoal votou no Lula vendo a cartinha da democracia, de não sei o que lá, e acordou sentado no colo do terrorista do Ramai, meu amigo. É o ponto que a isentosfera tá vendo aí. Eu não sei, cara, não passa pela minha cabeça que esse pessoal achou que seria diferente. Achou que o Lula seria democrático. Não existe isso, cara. O Lula é um ladrão, é um corrupto e, pior de tudo, é um socialista. Ou seja, é lógico que ele ia se ligar com todas as figuras ocultas por aí, né? Que porra é essa de que uma disputa encerrada nas eleições de 2020... Encerrada não, meu amigo. A disputa política continua, vocês saem em 2026. E se der, saem antes também, tá? Porque, se depender de mim, já tinha saído já. Já estavam fazendo impeachment desse pessoal. Enfim, então é isso daí. Não tem jeito, o pessoal da esquerda ama terrorista, ama ditador. A política externa brasileira é o do anão diplomático. Virou novamente, veio novamente o anão diplomático do Lula. Cara, a vergonha da ação do Lula lá em 2011, foi 2010, 2011, quando ele foi fazer acordo com a Armadinejá no Irã e coisa e tal, e todo orgulhoso levou lá na ONU a proposta de paz, que o Brasil e a Turquia, aí depois até a Turquia se arrependeu de ter entrado nesse negócio também, o Brasil e a Turquia resolveram o problema do Oriente Médio, que vamos fazer um acordo de paz e coisa e tal do Irã com a Palestina e com Israel e coisa e tal, uma coisa ridícula, parece que foi criança de 5 anos no Jardim da Infância rabiscando o acordo, era o acordo que o Lula estava propondo lá, ele achando que era foda, não, eu sou o Lula, vou ganhar o meu Nobel da paz, né? O sonho dele é isso, vocês sabem, né? E vou ganhar o meu Nobel, resolvi o problema da Palestina, apresentou aquela coisa ridícula, que totalmente pró-Irã, totalmente pró-Palestina, nada, nenhuma lógica, nenhum sentido o resto do mundo aceitar esse tipo de coisa, mas é o que eu falo, voltamos para essa fase do anão diplomático brasileiro, que triste isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.